Galera, boa noite. 26 do 11, vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estata da Liberdade ao ano? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiana, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a van, a loja, como uma estátua da liberdade do lado, que tem que chamar a gente de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Que lembra os Estados Unidos. E que lembra os Estados Unidos de um lado, né? Então assim, é fora do normal, né? Já, já, eles vão tirar os estados. Vão tirar os estados? Não, vai dar os estados. Aí, eu tô aqui com o Barão. Aí, galera, estamos aqui em Uberaba, viajando com a carro. E aí, estamos dando esse presente pra vocês, essa informação muito valiosa. E certamente, daqui uns dias, o pessoal vai tirar as estátuas da liberdade da frente da Glória Zavante. Vamos aguardar aí. Olha o pra onde está indo o seu dinheiro, ó, meu amigo. Lavagem de dinheiro. Cinco minutos.